A Paz de Deus, irmãos, eu vou deixar aqui um vídeo, né, eu tô sempre falando algumas posições, algumas opiniões, e alguns vêm aqui e falam, você não fala nada de bom, não sei o quê, mas a gente não consegue receber nada de bom, nada de grande, né, às vezes eu pedi aqui palavras, pra mim pôr uma palavra pra alguém falar, essa palavra foi bíblica, ninguém aparece na área da conegação. E aí, de repente, eu vi agora na internet aí, na cidade de Marília, né, uma cidade que eu tenho uma pequena admiração pelos testemunhos que a gente tem da liderança, né, então, ali do ministério local, e a gente pede muito, sempre peço que Deus abençoe mais e mais no entendimento deles, mas aí eu recebi esse vídeo de uma ajuda ali, que é pra cidade de Minas, né, e os irmãos conseguiram arrecadar uma certa quantidade ali de itens, alimentos, que talvez, né, como diz aí no vídeo, nem ia caber num caminhão só, numa carreta só. Glória a Deus, olha isso aqui, muita coisa, acho que não vai dar conta dessa carreta, santo Deus. Olha os irmãos lá, ó, muita coisa que Deus preparou, muita roupa, muita, muita cesta básica, geladeira. Olha só os irmãos, tentando encaixar tudo. Glória a Deus. E essa ajuda foi ali pro Vale do Chequitinhonha, que é um lugar muito, né, ali em Minas, é um lugar muito pobre, uma dificuldade maior, então, os irmãos, é, de bom coração fizeram. Os irmãos ali em Marília, eu sei que, né, pelo que eles aprendem, eles não fazem isso, o interesse de buscar a salvação. Jesus fez isso por todos, pagou o preço. Eles fazem isso porque são salvos, né, e salvos, o que eles puderem, né, o que alguns têm condição de estar ajudando, eles ajudam de coração, não com interesse de salvação. E as palavras do que eles acham, né, o que eles acham, né, o que eles acham, né, o que eles acham. Ô teu coração, foi bem-vindo a glória, foi bem-vindo a jovem, aquele que já foi julgou, foi bem-vindo a glória, certezou, sã produzir a luta que é a riso, Jesus O Tato vai te fazer daqui a pouco, tem que voltar. Meu Deus! O Tato vai te fazer daqui a pouco, tem que voltar. Meu Deus! O Tato vai te fazer daqui a pouco, tem que voltar. Não! O marimbeza é estar ansiosa, poder encontrar-se, poder transformar. O inverno é gritar, o inverno é gritar, aquele que exerce o cristão. O inverno é gritar, o inverno é gritar, o inverno é gritar, o inverno é gritar, aquele que exerce o cristão. O inverno é gritar, 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 o inverno é gritar. Amém. Glória a Deus. 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 Amém. 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 um vínculo ali com essa com o Vale de Jequitinhonha e aí fizeram uma doação e foi muito belo o que eu vi na internet, então por isso eu tô colocando aqui e tô fazendo esse vídeo aí pros irmãos, pros irmãos verem ó, isso aqui é a obra de Deus, ó trabalho formiguinha vai passando de um pra um olha que lindo, a obra de Deus ó os irmãos trabalhando tô filmando os irmãos trabalhando ó olha só que lindo tô filmando os irmãos tá ó que lindo, a obra de Deus olha só que lindo o caminhão ó que lindo Deus abençoe grandemente a todos os irmãos se inscreve no canal que não é inscrito curte aí a gente vai tá trazendo uns vídeos pros irmãos que tá crescendo em conhecimento espiritualidade né pra ter mais fé a cada dia não peço que ninguém fique aqui como a gente põe algumas opiniões que alguns chamam de crítica mas não é com a intenção que ninguém saia da denominação mas que cresça no conhecimento não é com a intenção que a denominação se acabe mas que ela cresça em humildade que a liderança tenha humildade a cada dia de assumir quando erra quando tem os seus erros né pra tirar essa mancha daqueles que só criticam porque quer ver o final da igreja da igreja o que é que a igreja cabe o método mais eficaz é a humildade e como eu tenho falado nos vídeos é o que a gente não está vendo parece que querem confrontar mesmo a cada culto a cada pregação que você vê online muitas vezes querem confrontar opiniões mas né irmãos a gente tem tudo pra crescer tem tudo pra crescer em espiritualidade denominação placa de igreja não importa que salve nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente cresça nessa espiritualidade e no amor e na fé Deus abençoe grandemente a paz de Deus